O que é assim, né lagu? 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 Mamãe Apri, mamãe Apri, paling sayang. Mama me Apri, mamãe Apri, mamãe Apri, sayang. Mama Apri, sayang. Ibu, vou agilir Rupi. Amor kata ragu mantunei kacium, mantunei kacium, mantunei kaciume sayang Singpalei sayang, penganten, penganten sayang, penganten, penganten sayang Penganten sayang Amor kata ragu mantune kacium, mantune kacium, mantune kacium, mantune kacium, mantune kacium Wowungaris, 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 wowungaris basa ragu impin, mantunek Papanya erna, papa erna, papain erna, papain erna, papain erna Lagi pengiku lagi pino geni, nangyuni sayang, nangyuni, nangyuni, nangyuni o 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